Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar Marcos, voltando para falar sobre uma nova produção disponibilizada pela Netflix, a produção essa coreana não chega a ser um lançamento, a produção é original na realidade de 2018, mas foi disponibilizada agora em dezembro na Netflix. É uma série que merece a tua total atenção independente se tu gosta ou não de dorama e de terror. Sim, o grande charme desta série é apostar na combinação de um dramalhão carregado de sentimentos com terror. Se liga aí! The Guest Já começa complicado o negócio, porque se tu jogar The Guest, ou seja, o hóspede, vai aparecer um outro filme de 4 anos atrás, também disponibilizado na Netflix. Então tu tem que procurar o The Guest coreano, que não tem erro. Sinopse mais do que breve e, lembrando, como sempre, eu vou evitar ao máximo os spoilers, beleza? Acompanhamos aqui o encontro, nada usual, de três pessoas com características distintas, mas todas, digamos, que sofreram com o mal de demônios atormentarem suas vidas. Um padre, um taxista e uma detetive. Eles acabam se juntando pra lutar contra essas forças sobrenaturais. Cara, poderia ser muito bobo, poderia ser muito tosco, mas, cara, tá longe de ser isso, velho. É muito bem dirigida. É um pouco complicado, e aí entra aqui o aspecto que eu considero o aspecto mais negativo da série, sem sombra de dúvida. A duração. São 16 episódios de uma hora cada. Tipo assim, pra mim, é o grande problema envolvendo produções coreanas e doramas, é essa necessidade, que pra mim é desnecessária, de episódios muito longos, cara. Então, assim, tu tem alguns diálogos que eu entendo que é pra aprofundar, eu entendo que é pra tu entender e absorver o que tá acontecendo ali. Principalmente pra nós, ocidentais, conseguirmos entender toda a questão de cultura que é apresentada ali. E é muito legal apresentar os folclores sul-coreanos. Mas, cara, assim, é meio que uma luta tu conseguir terminar os 16 episódios. Não é uma série que eu consigo recomendar a maratona dela, tanto por essa dificuldade, seriam 16 horas. Na realidade, é um pouco mais, que alguns episódios passam de uma hora. Uma hora e quinze, uma hora e vinte, mais ou menos, não mais do que isso. Mas, velho, é difícil, cara. É difícil, é difícil. Mas tem esse contraponto muito interessante, é aqui, já vem os vários elogios que eu vou trazer, de essa junção do dorama, do drama, de tu entender que, poxa, como que uma criança lida com os seus poderes paranormais, de poder enxergar um espírito, o que que ela faz com isso, como que a família reage, como que ela vai levar isso pra sua fase adulta, com os aspectos de terror. E aqui, eu acho que é um terror muito legal, porque, assim, é violento? É. É. Tem sangue? Tem. Tem demônio? Pra caralho. Só que, não é uma coisa, e aí eu vou trazer um comparativo aqui pra ser bem mainstream, não é uma coisa pra quem se assustou com Invocação do Mal deixar de assistir essa série. Na realidade, ela seria uma ótima série como introdutória pra esse universo de terror com demônios, criaturas sobrenaturais e coisa e tal, porque, apesar de ter ali uma maquiagem e tudo mais, eu não achei nada muito pesado. Eu acho que é bem amigável. Então, assim, é uma série boa. As atuações, dentro do que eu posso, né, ó, quem sou eu pra julgar a atuação dos outros? Mas nada ali me pareceu muito fora do que a gente já conhece do mercado oriental de atuação. Então, assim, tu tem algumas partes que são muito exageradas, bem dorama, né? As partes de terror, elas são extremamente bem construídas. Gosto dos ângulos que ele usa pra te ambientar e te gerar desconforto, porque muitas vezes a câmera tá num ângulo em que tu sabe que algo vai acontecer, mas tu não tá preparado e vem do outro lado. Gosto de como a trama tem um aspecto investigativo bem desenvolvido, apesar de não ser nada comparado a um Sherlock Holmes ou coisa do tipo, mas eu acho que ela é uma série, provavelmente, uma das mais, digamos, amigáveis para o grande público. Eu acho que, pra trazer um comparativo de algo que seja também coreano, The Kingdom, eu acho que ela já é um pouco, ela carrega mais o peso no terror, muito competente nesse sentido, uma das melhores séries que a Netflix trouxe aí nos últimos dois anos, mas aqui eu acho que ela consegue abraçar um público maior. Então, assim, ó, vamos lá. Marcos, afinal de contas, o dorama é chato? Não, mas tu tem que gostar, tu tem que conseguir criar empatia com o personagem pra entender toda a sofrência que ele traz ali durante os 16 episódios de 16 horas de conteúdo total. O terror, ele não vai te chocar, mas eu não recomendo pra quem é facilmente assustado assistir à noite. Então é só fazer uma combinação assim, assiste de boa um episódio por vez, não tenta maratonar, eu acho que vai ser cansativo, é muito conteúdo cada episódio, é legal que tu tem um tempinho pra digerir, mas é uma série muito, muito, muito bacana. Nota 8.0, vale muito a pena, reserva um tempo, quem vai entrar de férias aí, como eu, pode aí tirar 4, 5 episódios por dia, vai matar rapidinho. E, ah, Marcos, meu Deus, acabou a série, agora não tem mais nenhum dorama pra assistir. Cara, tem uma porrada. A Netflix, ela vai começar a entender o algoritmo ali do que tu tá assistindo, se tu assistir essa série, ela vai começar a te mandar sugestões de outros doramas. E é uma coisa muito legal pra assistir, cara. Inclusive tem uma outra série que eu fiz crítica aqui pro canal, já tem um tempo, inclusive, que é o WeChat, que é muito legal, esse já é um dorama-dorama mesmo, é japonês, passa no Japão, tem uma história muito interessante, tem umas reviravoltas bem legais, vale muito a pena conferir também, vou deixar o cardzinho aí pra vocês conhecerem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, deixem nos comentários quem já assistiu, quem não assistiu, quem vai assistir, quem não vai assistir porque odeia dorama, porque não gosta de terror, manda aí seus comentários, até porque ajuda também a gente direcionar o conteúdo que a gente vai trazer pro canal. não adianta nada começar a tentar falar de dorama se vocês nem sequer querem saber o que é dorama. Mas a gente vai correr atrás, eu espero que vocês gostem, porque é muito legal, uma maneira de conhecer, de uma maneira diferente de conhecer as culturas de outros países, principalmente os países orientais. Beleza? Então é isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado, beijo, abraço e tchau aí, fui! Valeu, falou!